As praças da juventude da Zona Norte e Sul ainda tem vagas para a Taekwondo. Podem participar pessoas de todas as idades. As turmas estão divididas entre os períodos da manhã e tarde. Mais informações pelos telefones. 33 48 68 49 e 33 43 51 99. Quina Concurso 3 921. Os números sorteados foram 31, 32, 49, 50 e 54.